Olá, amigos do canal, muito bem-vindos! Vocês se lembram daquele vídeo do home office? Agora eu vou te mostrar essa casa aqui, onde a gente tinha o segundo home office. Os pedidos foram tantos para eu mostrar essa casa, que hoje você vai ver ela com exclusividade. Vamos lá? Você lembra desse home office aqui? Pois é, nós estamos na casa de 4.300 square feet. Uma casa que você entra e já tem um pé direito alto, com dois andares, cinco quartos, um quarto aqui embaixo, uma suíte, quatro quartos lá em cima. Mas antes de ir para a parte principal da casa, eu quero te mostrar a sala de jantar. Uma mesa para 10 pessoas, com bastante espaço, bem iluminada, conectando direto aqui na cozinha. Olha o tamanho dessa ilha. Com quartos, com os cabinets altos, uma coifa, o fogão não é um fogão elétrico. Muitas pessoas gostam de fogão a gás. Uma geladeira dupla, com bastante espaço. Aqui a gente tem a dispensa, o pantry. E o bacana da casa, que ela é praticamente toda integrada. Aqui nós temos então o forno e micro-ondas. Continuando, aqui a gente tem uma mesa, que é uma mesa, tamanho de mesa de jantar, que eles usam para o café da manhã. Mas é legal ter uma mesa assim, que você pode apreciar essa vista, para o pond, junto com a piscina. O jeito que eles colocaram essa casa, os materiais, a parte de decoração, ela está toda, ela se coaduna com as cores, cores claras, esse cinza um pouco mais clarinho. O piso, com o baseboard branco, ela está toda conectada. Isso é um elemento bem legal na casa. Aqui embaixo, então, a gente tem uma suíte. A maioria dos quartos ficam em cima, mas aqui a gente tem uma suíte, que geralmente é a suíte dos avós, que a gente chama. Modern Law. Então, aqui a gente está no segundo lado da casa. Essa parte tem a suíte master, dois quartos e o banheiro. Esse outro lado aqui tem a sala de jogos, mais uma suíte. Então, a gente tem uma suíte aqui, outra aqui e outra lá embaixo. Três suítes, dois quartos com banheiro, sala de jogos, sala de jantar e lá o home office. Aqui, então, a gente entra na sala de jogos. Olha só, uma sala bem iluminada. Uma, duas, três, quatro, cinco janelas. Aqui eles colocaram um fla-flu, como a gente chama lá no sul. E aqui tem mais um jogo de damas. E aqui tem uma TV, que o pessoal pode ir ao mesmo tempo que está jogando, está assistindo algum programa. Vou te mostrar a suíte aqui. Aqui, então, a gente tem uma outra suíte. Uma suíte porque o banheiro serve esse quarto e dá para ter uma privacidade, né? E olha que legal essa suíte. Tem uma vista direto aqui para a água. Nessa parte da casa, então, a gente tem a suíte master com o banheiro da master com vista para a água. Fica por último. Agora eu vou te mostrar a lavanderia que fica do meu lado, mais dois quartos com banheira. Vamos lá ver. Essa é uma das maiores lavanderias que eu já vi. Olha quantos armários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito armários. Haja roupa, hein? Aqui, então, a gente entra no primeiro quarto, um quarto decorado, um tamanho bom. Vindo para cá, a gente já vai no segundo quarto. Esse banheiro que serve para os dois quartos. Deixamos, então, a suíte master por último. Antes de chegar no quarto, eu vou te mostrar o banheiro da master. Olha o tamanho desse banheiro. Esse banheiro, não te lembra uma casa que eu já mostrei no canal? De 4,3 milhões? Chuveiro com duas entradas, duas pias e o toalete com a banheira. Pô, é legal esse espaço aqui. Se você quiser, você pode fechar, botar uma sauna e você tem uma sauna em casa. Deixa eu te mostrar aqui o banheiro. Você entra, você tem esse chuveiro que vem aqui e a cascata. Você sai aqui e aqui já tem mais um armário. Sendo que o toalete é aqui. Olha, eu já vi muitas casas. Só que um closet dentro do outro, primeira vez. Então, a gente tem essa parte para quem tem menos roupa. E essa parte aqui, para quem tem muito mais roupa. Então, aqui a gente está chegando na suíte master. Olha que bacana. Bastante espaço. Dá para ver que aqui a gente tem uma cama king size e está sobrando espaço. E essa parte, uma das partes mais legais da suíte master, né? A vista para esse pound aqui, né? Com a piscina, claro. E aqui, a gente tem uma sacada. Para você curtir os dias de inverno, você pode até colocar um fire pit no foguinho aqui. Você pode relaxar, sentar, curtir essa vista com a água. Que tal essa piscina aqui, hein? Tamanho considerável. Aqui o espaço para as crianças. Aqui embaixo a gente tem a área churrasqueira com uma mesa de jantar ou de café da manhã. A gente tem mais um espaço aqui para colocar, talvez, um fire pit. Aqui uma pérgola. E esse espaço todo aqui para a parte de trás, com essa vista maravilhosa. Para finalizar, então, a gente está aqui na área de churrasqueiras, né? Olha que bacana. Essa churrasqueira já vem com o bar e um countertop aqui, todo de granito. E ainda tem essa bancada aqui, ó. Então, essa casa aqui, básica, está a 600 mil dólares. Claro que se você for colocar os upgrades que ela tem hoje, vai para mais de 200 mil dólares. Então, já falando de 800 mil dólares, por quê? Porque ela tem essa vista para água, essa piscina e essa parte gastronômica na parte de fora da casa. Então, espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima semana com um vídeo novo aqui no canal toda quinta-feira. Abraço!